Apresentado na manhã de hoje em um dos auditórios do Largo da Liberdade, um dispositivo de segurança para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Pato Branco. O aplicativo Genuinamente Pato Branquense promete oferecer uma comunicação mais rápida entre escola e polícia militar. Quando a gente viu o que estava acontecendo nas escolas, nós buscamos uma solução de segurança. A empresa é muito focada nisso, já no município, com as câmeras, com reconhecimento facial, com leitura de placa e nada mais importante, proteger as nossas crianças. Foi uma forma simples que nós encontramos para que todos os professores tivessem acesso a esse botão. O dispositivo desenvolvido aqui em Pato Branco envia imediatamente a notificação para a polícia militar em casos de ameaça à comunidade escolar. Ele explica como funciona esse dispositivo. Então, esse é o botão de segurança, né? É um aplicativo bem simples, o professor vai abrir ele, vai clicar nesse botão, e vai gerar um alerta de segurança para a central. Já enviou a geolocalização dele, mostrando em qual escola ele está gerando esse alerta. Não há limite no número de usuários. A Secretaria de Educação e Polícia Militar definirá quem deverá ter o aplicativo instalado. Isso é uma definição da Secretaria de Educação e da Polícia Militar. Mas o botão pode estar disponível para todos os integrantes da escola e a equipe, seja o zelador, o professor, o coordenador, quem for, é solicitado pelo município. Não há limites de usuários para ser cadastrados. É mais uma questão de infraestrutura, de segurança mesmo. O aplicativo de segurança já está pronto. Aguarda somente os trâmites legais para entrar em funcionamento. O prefeito Robson Cantu comemora o fato da ferramenta oferecer maior tranquilidade aos pais e alunos. A gente quer deixar os pais tranquilos, que vão trabalhar e deixam seus filhos de segurança nas escolas. Existe muito procedimento que a gente estava tentando realizar, mas eu estou fazendo tudo como a lei determina. E aqui é um dispositivo muito interessante, não é o botão de pânico, é um botão de segurança. Outra medida anunciada pelo Poder Executivo são as portas detectoras de metal. O prefeito explica como está o processo de compra. As portas a gente já colocou na licitação, é o trâmite correto, não vou passar por cima, porque se eu passar por cima, quem vai responder sou eu e eu não vou fazer isso. Então, na hora certa, a gente vai comprar. Nós vamos colocar cinco portas agora no início.